Fala galera, beleza? Mouradinho na área e bora dar uma olhada aqui, ficar preparado aí pra amanhã e a semana inteira também, tá? Vamos ver os assuntos que estão em alta. E eu ia começar aqui com a Rap Vida e o Notre Dame Intermédica que confirmaram ali fusão, tá bom? Olha lá, fusão das duas maiores operadoras de planos de saúde do país, cria companhia com 13,6 milhões de usuários e receita combinada de 18,2 bilhões. A gente vai dar uma olhada no gráfico delas aqui nesse vídeo, mas antes eu queria pontuar algo aqui que envolve o valor econômico, que eu achei bem pífio pra falar a verdade. Olha lá, André Brandão manifesta a intenção de deixar a presidência do Banco do Brasil. Eu ia comentar isso aqui em outro vídeo e esqueci, tá? Olha de quando é a matéria. 26 do 2, 14h44 da tarde, já saiu ontem à noite, ontem não, sexta noite saiu um fato relevante aqui sobre isso, eu trouxe em vídeo ontem, tá? Eu falei sobre isso aqui em vídeo, aqui no vídeo do Banco do Brasil, sobre a fake news e mesmo assim o valor econômico deixou essa matéria aqui que tem fake news, que tem uma mentira aqui nessa matéria que causou a queda da ação do Banco do Brasil aqui. Então eu achei bem triste isso daqui, como eu puxo aqui bastante conteúdo do valor econômico, sou assinante deles aqui, você pode ver o Peter aqui, não achei legal isso daqui deles, tá bom? Não achei nada legal eles manterem aí durante todo o final de semana essa fake news e achei legal pontuar, né? A gente sempre critica aí quando a gente tem que criticar e elogia quando tem que elogiar. Então era isso que eu queria falar com vocês, tá? Agora vamos voltar aqui para o conteúdo do vídeo e claro, deixa o like, se inscreve e compartilha aí se você também acha errado um jornal deixar uma matéria fake news enquanto a gente já tem a notícia real vinculada no próprio RI da empresa Banco do Brasil, tá bom? Então essa fusão aí deve dar uma guinada boa. Vamos dar uma olhada rapidinho aqui na Rappi Vida e na Notre Dame. Então a gente tem aqui a Rappi V3, se não me engano era isso, um ativo que deu uma decolada muito forte na época do anúncio da explosão e olha lá como ela corrige. O mercado ele é muito lindo, ele precifica tudo, ele desconta tudo. Então o ativo ele veio e corrigiu toda essa alta, meio que quase fechando um gap aqui, olha lá para o lado, olha lá como ele quase fecha um gap. Então está quase fechando um gap, também foi vítima aí da semana Petrobras, Rappi V3, sem novidades, caindo forte. Isso deve dar um combustível novo aí para o ativo Rappi V3 e também GNDi3 também, tá? E aí eu não vou mentir, não li toda a matéria aqui, não sei os detalhes totais aqui do que vai acontecer sobre ações de uma ou de outra, tá bom? Olha lá, relação de troca, considero preço médio, eles vão fazer uma troca aqui, ó. A Rappi Vida passa a ter 53,6% da companhia combinada e a Intermedica 46,4%. Não sei se vai ter aqui alguma novidade sobre as ações de uma ou da outra e se eu trago em outro vídeo, tá? Eu só quero fazer um overview do mercado aqui hoje, mas de olho aqui na GNDi3 também e a mesma história da Rappi V3, tá? Também teve uma queda e um fechamento de gap após essa alta absurda, mas ficou um pouquinho mais distante aqui, eu diria, do que Rappi V3 de fechar um gap, tá? Então, eu queria falar sobre isso com vocês e agora a gente vai para o tópico realmente que importa, tá? Antes dele, claro, Estados Unidos autorizam o uso emergencial da vacina da Johnson & Johnson. Então, isso daqui pode influenciar aí um pouquinho também numa possível volta da normalidade do nosso mundo inteiro, tá? Se os Estados Unidos estão autorizando ali a Johnson & Johnson, quem sabe o Brasil também não se influencia sobre isso e já antecipa uma volta à normalidade. Eu queria só mostrar isso aqui para vocês, tá bom? E aí, aprovou lá no sábado, ontem, tá? Imunizante é o único no mundo que usa apenas uma dose, quem sabe vem algo bom daí, beleza? E aí, os assuntos aqui que a Poliana Santos, que também fez a outra matéria aqui da Suno, trouxe para uma notícia aqui hoje. Confira os cinco principais eventos da próxima semana, tá? Então, ela listou aqui alguns eventos que eu vou comentar com vocês e ela deixou outros que eu acho bem relevante, que ela poderia ter pontuado, tá? Na verdade, um específico, tá bom? Então, balanços. Esta semana está marcada pela agenda de balanços que deve agitar os próximos dias. E aqui ela cita PetroRio, Magalu, Azul, né? A nossa querida aérea lá, Azul 4, que está no fechamento diário. E a Magalu, que também está no fechamento diário. Infelizmente, PetroRio não está, mas quem sabe não coloque ela no lugar de alguma outra, tá bom? E aí, quem que ela deixou de fora aqui é muito importante? Afinal, Magalu, só ali na próxima quarta-feira, dia 3, após o fechamento do mercado. Olha lá quem ela deixou de fora. Nossa querida Via Varejo, tá bom? Que vai divulgar na terça-feira, dia 2, após o fechamento do mercado. Então, infelizmente, ela deixou de fora aqui Via Varejo. Não sei porquê, mas ela deveria ter ficado de olho nesse balanço também, né? O PetroRio aqui é no dia 1, tá bom? E eles fazem ali a teleconferência no dia seguinte, geralmente. E azul é no dia 4, antes da abertura do mercado, tá bom? Na quinta-feira. E a teleconferência ocorre no mesmo dia. Então, de olho nisso, porque antes do mercado é bem interessante. A teleconferência acontecendo no mesmo dia pode mexer um pouquinho as ações, tá? Nós temos também o PIB do Brasil no quarto trimestre de 2020. Vai sair na prévia do PIB, medido pelo índice de atividade econômica. Apontou que a economia brasileira apresentou recuperação nos últimos meses do ano passado. Mas, chegou janeiro aí, fevereiro, estragou toda a recuperação. Pelo menos é o que aponta o nosso Ibovespa, tá? Fazer o quê? Faz parte, além de um recuo natural, a gente teve a crise da Petrobras, tá bom? Só pra vocês lembrarem, a gente já tinha um recuo natural aqui no mini índice, antes da semana Petrobras, tá? Janeiro já deu uma bela corrigida. Chegou fevereiro, lateralizou um pouco, ali entre os 118.200 e os 121.600. E agora volta a cair com a semana Petrobras rasgando bastante pra baixo, tá? Eu não vou mentir. E aí, ela esqueceu o Via Varejo, mas ela não esqueceu vendas no varejo em janeiro. Tá na quinta-feira, dia 4. A expectativa de mercado vai ser a divulgação das vendas de varejo no mês de janeiro, tá? Isso aqui pode mover bastante as varejistas. Não espere muitas coisas, pois temos desempregos super altos aqui no Brasil. Mas nunca se sabe, pode ter algum número interessante. Fora isso, a gente tem aqui então o balanço da Via Varejo dia 2, o balanço da Magalu dia 3 e as vendas no varejo dia 4. Então a gente tem uma semana varejista, basicamente, de olho nisso. E claro, nós temos outras varejistas também que eu não abordei aqui, geralmente não abordo no canal, como o Beto 13, né, o Lami 4, que são geralmente a mesma empresa, entre aspas. Tem mercado livre lá como o BDR, etc e tal. Fique de olho nas outras varejistas também, se você acha que vale a pena, tá? Relatório de empregos nos Estados Unidos, isso daqui pode também dar uma guinada boa lá fora. Se dá uma boa guinada lá fora, daqui também, geralmente, o mercado brasileiro, ele é influenciado pelo mercado americano bastante, tá? Então os investidores devem acompanhar o Relatório Nacional de Emprego, que aponta a criação de vagas no setor privado do país. Afinal, o que move uma economia é o setor privado, né? Setor público não gera renda, não gera economia nenhuma para o país, apenas gasta, tá? Que será divulgado na quarta-feira, segundo as projeções do Refinitiv, não sei como é que eles criaram uma palavra nova, nunca vi isso daqui, tá bom? Mas é uma empresa, se eu não me engano. A expectativa é de 168 mil novas vagas, ante 174 mil no mês anterior. Mas ainda é criação, tá? Ademais, o payroll ali na sexta-feira, tá? Óbvio, sempre. Sempre a primeira semana do mês tem o payroll ali na sexta-feira, tá bom? Então o relatório mais tradicional de emprego nos Estados Unidos deverá ser divulgado no final da semana. Ela poderia ter colocado que é na sexta, tem bastante gente que não sabe. Isso aqui mexe bastante com o mini índice e mini dólar, tá? Isso daqui, galera, payroll, para quem faz day trade, se você não sabe, agora você sabe, tá? O payroll, ele mexe muito com o mercado na hora que ele sai no mini índice e mini dólar. Você pode assistir, a maioria das vezes que sai o payroll, o mini índice e mini dólar viram um monstro vivo, fica mexendo para cima e para baixo e estopa todo mundo, tá? Então tem que tomar cuidado com essa volatilidade. E aí, nós temos a reunião da OPEP, tá? OPEP Plus, outro destaque da semana, é a reunião da OPEP que deve acontecer entre os dias 3 e 4 de março, ou seja, essa semana também, para discutir a produção a partir de abril, tá? Há duas semanas atrás, a OPEP cortou levemente a projeção para a demanda global pela commodity em 2021. Segundo o relatório mensal da entidade, o consumo do ativo energético deve crescer 5,79 milhões de barris por dia, tá? Uma revisão negativa de 110 mil BPD em relação à estimativa anterior. Os principais eventos do Suno mostram aqui os principais acontecimentos que prometem movimentar o mercado durante a semana, tá? Obviamente não são todos, tá? Cada um, tem várias empresas aqui acontecendo, tem sempre muita coisa acontecendo diariamente, mas aqui ela listou, e parabéns, ela listou aqui muito legal vários acontecimentos. Só achei que ela poderia ter incluído aqui a divulgação do resultado da Via Varejo, quem sabe de outros varejistas, afinal a gente tem os números do varejo na quinta-feira. Poderia ter falado da Rappi Vida também, tá bom? Eu não sei que hora que ela fez essa matéria aqui, ó, foi um pouquinho depois. Poderia ter falado da Rappi Vida e também nos Estados Unidos, eu acho que são os pontos mais interessantes, tá? Fora isso, não vi nada mais aqui, muito significativo, tá bom? Ele fala que a gente tem o balanço do Berkshire Hathaway hoje. Hoje não, isso aqui foi ontem, acho, né? Não lembro agora, foi ontem, tá? Que também é interessante de comentar, nada importante. Já trouxe aqui essa matéria do Lira, que diz a banqueira que aprovará a reforma administrativa. Trouxe essa daqui no fechamento semanal na sexta-feira, tá? Se você não viu, assista lá, que vale a pena. E aí, não tem mais o que falar, tá bom? Acho que é mais ou menos essas são as notícias que eu queria comentar com vocês. É claro, bumbum na parede dessa semana, tá bom? Pro varejo, acho que a gente pode até criar uma expectativa esperançosa, uma esperança pro varejo dessa semana, mas pro resto, eu ficaria com o bumbum na parede, eu vou ver o que acontece essa semana, tá? Lembrando, aquela máxima lá que eu sempre falo, mini índice, deu uma bela recuada, nós temos vários suportes rompidos, mas nós temos aqui em dois dias, 7 mil pontos de queda, basicamente, tá? Então, assim, tudo que esticar muito pra um lado, vai pro outro. Então, assim, a gente pode ter uma semana começando em repique, e aí assustar o investidor, ou assustar não, inclusive a palavra é errada, e eu vou até refrasear o que eu ia falar aqui, tá? Nós podemos ter uma semana começando em repique, igual a gente teve a semana da Petrobras, que o ativo caiu forte, isso daqui você pode considerar uma barra gigante de queda, tá bom? E aí, de repente, ele começa a fazer um repique, né? Uma tendência de alta, e de repente ele despenca. Então, nós podemos ter a mesma coisa acontecendo agora na semana, do dia 1 de março, tá? O negócio sobe, bate ali com 114,600, ou na LTB, e de repente continua caindo, fazendo um topo descendente e renovando o fundo sem parar, tá? Então, de olho nisso, que pode ser sim o que vai acontecer essa semana, e aí cuidado com seus investimentos, se você é investidor de longo prazo, maravilha, tem aportes, se preocupe em ter aportes aí para trabalhar posição nas empresas que você acredita, e claro, entenda que o Brasil está passando por uma nova crise, entre aspas, e que o nosso Ibovespa está caindo, sinaliza que todas as ações também devem cair juntos, geralmente é assim, temos fuga de capital ainda assolando o Brasil, capital estrangeiro, é claro, né? Fuga de capital estrangeiro ainda assolando o Brasil, então não tem o que fazer, é só com longo prazo, e você tem que saber separar seu capital para investir. Eu vivo falando isso, eu bato nessa tecla e vou continuar batendo para sempre, que eu quero que vocês ganhem dinheiro, afinal, amor ao dinheiro é o que vocês têm que ter, beleza? Deixa o dedo no like aí, se inscreve e compartilha, e eu amo vocês, fico de olho nos próximos vídeos, e claro, me segue lá no Instagram, amor ao dinheiro oficial também, beleza? Tamo junto, um beijo.